Olá, muita luz aí na vida de vocês. Meu nome é Joselma Salviano e na nossa série, né, continuando sobre fisiognomia e os músculos, hoje nós vamos falar sobre o músculo frontal externo. Então, é quando a gente levanta a sobrancelha assim, ó, a testa e aparece aqueles riscos, só que em vez dele ser aqui, né, na horizontal, ele é horizontal, mas só que lateral, ele vai aparecer aqui nas laterais, tá? Então, ele vai movimentar essa musculatura aqui, levanta, ele vai levantar as sobrancelhas e levantar também o couro cabeludo junto, não tem como. Este músculo, ele está associado geralmente à surpresa, mas também associado à curiosidade intelectual. Ele é muito comum em pessoas, por exemplo, sábias, escritores e estudiosos, tá? Porque eles demonstram isso ao ser levantados, né, desta forma. Porém, dependendo do olhar, pode significar também arrogância. Outros significados. Pode significar também gosto pelas coisas raras, altivez, importância, imponência e diferentes, originais. E empenho. Gente, muito obrigada por assistir esse vídeo. Muita luz mesmo na vida de vocês. Dá um like aí se você gostou. Um grande beijo. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.